Olha aí a pesada, tal do peroba, olha o fuscão dele aí, tu é doido, é os guris, é os guris né, e lindo com as piadas né, Fartou tirar as luzalhadas cara, olha aí a vermelhinha pra nós, olha lá, tal da peroba, tamo aí com a muriçoquinha, guardar ali ó, luzinha vermelhinha, colocar na 112, o peroba vai vender o fuscão aí pesada, quem quiser comprar aí ó, até vou gravar ele ali pra vocês, tão negado, peroba vai vender aí o fuscão, muito fraco aí os fretes aí cara, muito abaixa a frete aí também, ele tá mostrando aí as mensagens ali pra mim, aí ele vai deixar pra vender aí o fuscãozão dele, não sei bem aí, mas acho que ele tá pedindo 140 pau, mas motor zerado, filé é o caminhão, ô peroba, chega aí, aí é o gurisado, conta aí pra pesada aí, vou deixar o carrão pra negociar né, mas fala aí pra pesada o que que cê fez tanto, cara, motor novo tá com, fechou agora 6 mil quilômetros, foi trocado os freios, arado, tudo, correia, bomba d'água, esticador, válvula de retorno, bombinha alimentadora, válvula, é, pescador de tanque, cara foi feito tudo com o meu, feito tudo né, e fala aí pra pesada hein, vai pedir quanto no bichão? 140, aí ó, mas no dinheiro é negociável né, não, no dinheiro dá pra baixar um pouquinho, dá pra conversar né, dá uma chorada né, aí é pesada, filé do caminhão hein, tu é doido, aí ó, os pneuzão, chegou de viagem não deu tempo de, de dar o talento, aí ó, tá aberto aqui? Aí ó, bichão, ó, e aí é o 317 camalho, não é 310 mais não, é, 300 e? 317, original, é, o kit Max Force, Max Force? Ó, filma aí o caminhãozão piazalho ó, vai que alguém se interessa aí ó, aí ó, top aí ó, a venda o bicho, baguado um caminhão aí, deu uma vorteada com ele aí esses dias, rapaz, aí tem pressão hein, diretão aí? Direto, diretão, até a curva lá eu comprei nova, deixa isso aí, tá impecável né, só tá sujo, mas ó, aí ó, lisinho, pintadinho, preto ônix ainda, aí ó, esmolejão, filé, top de caminhão né, falei aí pro piazalho né, vai vender aí né, muito abaixa frete, coisarada né, é, isso daí, cara, o diesel já tá um inferno cara, ainda os caras ainda, ainda querem só ficar baixando o frete cara, você pede 100, 200 pila a mais, os caras vai por menos cara, é, é isso mesmo, não tem caminhão, não, e daí, a gente se for colocar no ponto da caneta, a gente tá pagando pra levar o frete, não compensa, não compensa, é, vira só em gasto né piazalho, só em gasto aí, e assoalho da carroceria, aí assoalhão, essa ripa aí é porque carrega o vidro né, daí, já foi colocado duas reforçadas já pra andar com o carrinho do Cialen, aí ó, esse ripinho é do, do descavaleto do vidro, daí não deixa o descavaleto correr, ah, é, que ele puxa vidro aí, puxa abóbora, puxa de tudo aí, tá aí o bichão apiazalho, quem se interessar aí ó, comenta aí, entra em contato comigo aí, ainda vai tá, vai tá passando pra ele aí, né, caminhãozão filé, dá mais uma firmada aqui na, na caminhãozão, e ó o vermelhão aí ó, encostado aí, aí o brancão, então já é 317 o cavalo, faz o que, faz um mês, uns dois meses quase né, que você mexeu no motor né, faz, faz, é, faz uns 40 dias quase, é né, aí ó, brancão, filé o bichão hein, aí ó, pichazada, top hein ó, pneuzão, seis pneus zero, foi colocado em dezembro, o espaço da tração da dianteira, carçado de pneu, aqui ó, ele, já falaram pra mim, antes tinha um semileito né, atrás né, aí ele, aí ele fechou aí ó, mais filé o caminhãozão aí ó, top, 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 beleza negado, se interessa, aí ó, entrei em contato com nós, aí ó negado, carradona, aí ó, aí ó, de, de coisa, de manga, top, é bicudinho, vermelhona, tu é louco, vou lá pro meu vermelhão, e aí os guris né, os guris da LP, tu é doido, é gurisada, então pichazada, o meu lá, o 608, queria vender, pra comprar mais um toquinho desse, mas, não sei o que que eu faço, tem, tem hora que a gente não sabe o que faz, mas o caminhão do Piala e filé, que azar, ele quiser comprar ó, manda proposta aí né, perguntar, não, não ofende né, não custa nada, e eu tenho vergonha cara, de gravar assim, fora, dá vergonha cara, igual fui gravar o caminhão do cara ali ó, vermelhão, bicudinho, vermelhona ali, dá vergonha cara, a gente não, não sabe né, o que se passa na cabeça do cara né, às vezes tem cara que não gosta né Pia, tem cara que não gosta de, que a gente grave né, aí dá vergonha né, mas vou gravar né, tem que gravar, tem que mostrar pra vocês aí, cê tá doido, mas top ali o caminhãozão do Piala em 2003, o ano dele, 2003, ele era carreta, foi feito o truque dele, ele era cavalinho né, aí montaram no truque, é, é foda a pesada, igual eu aí, não vou viajar aí por enquanto, que tá feio o negócio, igual o Piazão aí ó, comprou o caminhão no começo do ano cara, aí foi o motor, foi isso, foi aquilo, começou a estragar sabe, aí ajeitou, arrumou tudo o caminhão, tá filé, mas daí se fincou em umas dívidas, daí o, os fretos aí cada vez mais ruim cara, e o diesel só subindo né, aí ele resolveu vender, dar uma guardada, e mais tarde, compra o outro de novo né, mas filé de um caminhão hein, top, top né cara, top, top, beleza, agora vamos, vamos tá indo aí pra, tá indo pra casa aí, né, comenta aí Piazão, deixa o like, né, comenta, se inscreve, quem não é inscrito aí ó, sempre tão postando os videozão aí, né, quem quiser comprar verdura aí ó, entra em contato comigo, 99820, 5999, temos, mexemos com as verduras aí, com as hortaliças, né, agrião, couve, couve-flor, coisarada aí, né, e quem quiser entrar no grupo da LP, né, bem-vindo também, sempre bem-vindo, tamo aí negada, beleza, abraço aí, tudo é bom, ó lá negada, da Muriçocona, qualificada, do JCR, puxa batata ali, no box, tamo bem aqui na saída do Seasa aqui ó, só de butuca, e as guri, olha só, cara, se mandou, não deu pra molir soquinha, cara, lazarelo, olha, empurrando o carrinho, e ela pediu a bala lá, não pega nem o pau, e ela pediu a bala lá, diz quick, e ela pediu a bala lá, e ela pediu a bala lá, e ela pediu o zoo , e ela pediu a bala lá. E aí, escutando, e aí, E aí, Obrigado.